Mas você pegou no esporte, porque pouca gente, de repente, que acompanha a ginástica, a gente mais sabe disso, que é muito severo, né? Até de uma cultura que vem da Rússia, que ganha muito, né? Esses países são, assim, expor o dia inteiro as atletas. E você pegou isso, né? Muito controle de peso e até, às vezes, até humilhação, que é uma coisa que eu acho que é interessante, que você hoje, já como técnica, está tentando mudar essa cultura, né? Sim, ali tem uma cultura, acho que até a minha geração, assim, teve um, era muito, né? Era barra pesada. General ali e tal, assim, a ginástica não é um esporte, a ginástica em geral, né? Mas a ginástica rítmica, eu posso falar pelo meu esporte, não é um esporte muito fácil, né? Onde as crianças começam muito cedo e você com 16 anos, você é da categoria principal. Você com 9 começou tarde, entendeu? E eu comecei tarde, então, por exemplo, assim, se você for ver o meu desenvolvimento, foi excelente. E eu acho que se eu não tivesse passado por isso, eu não teria chegado, né? Assim, foi difícil? Foi, entendeu? Eu faço exatamente como foi, eu treinei com muitas russas, por isso que eu digo. Eu faço exatamente o que foi feito comigo com as minhas atletas? Não, eu acho que tudo evolui, evolui e a gente tem gerações diferentes agora, né? Não funcionaria mais, eu acho. Eu acredito que não, porque, assim, principalmente porque pra você segurar um adolescente é muito difícil, né? Tem muita coisa pra fazer. Até um celular é muito mais interessante do que ela estar se dedicando no esporte. Porque é que ela vai sofrer se ela pode não sofrer, sofrer, entre aspas, assim, né? Claro que depois isso tem um ganho muito grande e vale a pena. Mas pra você manter um atleta, né? Uma adolescente focada no objetivo, eu acho que você não pode passar a mão na cabeça, mas não tem que ser só na porrada. Eu acho que é assim, exigência sem maldade. Porque eu acho que no passado tinha maldade. É, exatamente. Tinha muita, eu acho que, muita agressão psicológica, entendeu? E eu acho que não precisa disso. Você pode ser, digamos, parceiro do seu atleta, até porque você quer um crescimento muito bom. Eu vejo que o técnico tem que ser um bom líder. E o bom líder não é aquele que só impõe as coisas, né? Um bom líder é aquele que cresce junto, que você incentiva os seus liderados a chegarem num objetivo, né? Mas porque eles querem. Porque é o objetivo deles, porque eles estão felizes. Não porque você está impondo aquilo, entendeu? E eu acho que a geração passada imponha muito isso, né? Você tem que fazer, porque eu quero que você faça, porque eu mando aqui... Não, eu acho que não é assim. Porque você está gorda, porque eu preciso de você mais... Não! Calma! Nós trabalhamos com meninas que vão ter um desenvolvimento, uma maturação, vão chegar numa certa idade, onde elas vão engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, porque elas não vão entender o que está acontecendo. Coisa de adolescente. Isso é hormonal, isso é fisiológico delas. E se você não tem a capacidade, como treinador, de entender isso e de direcionar o seu atleta para que ela consiga entender que o corpo dela está passando por uma maturação, que ela vai sentir vontade de comer o mundo, mas que ela pode... Como controlar isso, né? Porque a ginástica... As meninas precisam estar mais magras, né? O que eu digo, o mais magro é com uma taxa de gordura mais baixa. É, o biotipo é longilíneo, né? Não é peso na balança, né? Elas precisam ter isso para evitar a lesão, porque você pensa que elas saltam muito e a gente usa muita amplitude de movimento nos saltos. Então, a carga nas articulações delas é muito grande. Então, se elas estiverem muito pesadas, essa carga é muito maior e vai machucar, né? Só que eu acho que tem uma maneira que você consegue falar isso para ela, que você consegue incentivar, né? Sem ser ditatorial. Exatamente, porque eu não vejo que isso funciona agora. Você perde atleta muito novo. Tem gente que desiste por causa disso. Desiste, entendeu? E desistir na categoria juvenil no primeiro ano adulto, que era você precisa manter o atleta ali. Passou dessa fase, você não tem um atleta. Então, é difícil ser treinador, não é fácil. Eu concordo que eu vejo isso, eu tenho cinco, hoje eu trabalho com cinco atletas, né? Focada com cinco. Não é fácil, porque cada uma você tem uma metodologia diferente para usar. Você tem uma forma completamente de usar. Às vezes tem uma atleta que antes da quadra você precisa pilhar, né? Eu falo que eu como treinadora tenho cinco angélicas diferentes ali na frente. Porque cada uma rende de uma forma diferente. E eu acho que, assim, tem umas que você precisa pilhar mais, tem outras que você... Se você pilhar não resulta, que você precisa conversar, entendeu? É diferente. Tem que ser psicólogo também, é. Exatamente, é um trabalho psicólogo que eu chego em casa completamente desgastada. Se eu te falar que eu não chego, eu chego em casa com a cabeça completamente desgastada. Mas não naquela forma de agressão. Porque eu não vejo hoje funcionar essa metodologia, assim, muito, né? Claro, funciona ainda em alguns países. Na Rússia, principalmente. Porque, é, principalmente, né? Mas aqui no Brasil, nós somos... Não é a nossa cultura, isso? Não é a nossa cultura. A nossa cultura é muito aberta, a gente é muito de festa, né? É completamente diferente. Então, você achar um atleta que vá se... Vai ser pouquíssimo. Não, vão ser poucos, entendeu? Então, o técnico brasileiro, ele tem que ser muito inteligente para conseguir burlar isso. Claro, eu massacrando a menina, eu sentando em cima dela, rasgando as pernas dela, dando tapa na cara dela, que eu vou ser presa se eu fizer isso, claro. Vai chegar no objetivo? Talvez até mais rápido. Lá na Rússia vai. Aqui não vai. Aqui não vai. Aqui ela vai desistir. Aqui ela vai desistir, porque a nossa cultura é completamente diferente. E eu não concordo. Não, ainda por cima, te faria mal, eu acho. É, isso não é angélica. Eu tenho personalidade forte, né? Então, e quando eu coloco uma coisa na cabeça, se você quiser mudar a minha forma de pensar, você vai ter que me provar que é certo, entendeu? E eu acho que tem dado resultado, né? Eu vejo uma evolução das minhas atletas dessa forma, né? Eu sou muito da mídia, muito do... e elas se espelham, elas veem, elas querem ser a angélica do futuro. Eu vejo os olhos delas brilharem, eu sou uma referência para elas, elas confiam em mim. E eu quero manter essa confiança delas. Eu quero ser a... não a amiga, eu sou a treinadora, mas eu quero ser parceira delas. Que elas entendam que o nosso dia a dia é uma parceria. Que eu não quero que elas cheguem lá por mim. Por elas, né? É o que eu falo para elas. A minha carreira está concluída. Foi linda, foi maravilhosa, mas agora é a vez de vocês. Eu sou a ponte, mas quem tem que dar os passos são vocês. Vocês precisam passar por essa ponte. Eu sou a ponte, mas quem tem que dar os passos são vocês.